Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Resulte Responde, por favor, não esqueçam de colocar a hashtag Resulte Responde para eu achar facilmente as perguntas de vocês. Eu estou em dívida, porque, assim, são muitas perguntas e eu não dou conta de tudo, tá? Então, vocês, por favor, tenham paciência. E tem coisas muito legais que eu estou segurando para fazer vídeo, tá? Então, tem algumas perguntas que não estão sendo respondidas também por isso, porque dá vídeo maior do que assim, apenas, são mais interessantes do que responder só aqui rapidinho. A Sabrina Vieira, ela quer saber se a dona Empudina falava francês, que ela acha que, assim, já que eles estavam brigados com Napoleão, que estava com guerra com a França, né? Se eles falavam francês, eles falavam assim. Sim, eles aprendiam a falar francês, porque era uma língua todas as famílias imperiais reais saberem falar francês, seus membros. E se ela conheceu a prima Maria Tereza, que era filha da Maria Antonieta, a rainha da França, né? Aquela que foi guilhotinada. Se ela conheceu a moça. Olha, eu não sei se elas se conheceram. Nunca achei nenhum registro sobre isso. Só que a Maria Tereza, ela vai para o exílio, né? Quando tem a Revolução Francesa, ela consegue fugir do terror. Ela consegue fugir da França e ir para onde? Para a Viena, onde ela é recebida por quem? Pelo pai da dona Leopoldina, né? Então, provavelmente, ela deve ter tido algum contato com a Leopoldina. Só que aí tem uma curiosidade. A Maria Tereza, ela casa com o duque d'Angolen. O duque d'Angolen, ele era filho do futuro Carlos X da França. E o que que acontece? Quando eles conseguem voltar para a França, o Carlos X assume o trono e tal, ela cria uma manufatura, uma fábrica de porcelanas, que fica conhecida como a manufatura da duquesa d'Angolen. E a Leopoldina, ela traz para o Brasil um aparelho de porcelanas dessa manufatura, dessa prima dela. Então, é muita coincidência, né? Luiz Frederico Horácio, ele quer saber quais são os vocativos de pronome de tratamento usuais dirigidos ao imperador e aos príncipes. Em alguns momentos, vemos no filme, chamá-los de Majestade Alteza, ele está se referindo ao Independência e o Morte. Em outros momentos, Excelência ou Senhor. Bom, depois que você se... Bom, primeiro, vamos lá. Tem o Sua e Vossa, né? Aí você usa... Isso muda Vossa Excelência, Sua Excelência, de acordo com se você está falando com ele diretamente, com a pessoa diretamente, ou sobre a pessoa. Isso à parte, você vem com majestade imperial ou real, no caso de um rei ou do imperador. No caso de príncipes, é alteza imperial ou alteza real, tá? No caso de príncipes, de sangue da casa dinástica, do primeiro escalão, vamos dizer assim. Então, é um príncipe imperial, é um príncipe real. Isso, a partir do momento que você chamou a primeira vez, você pode alterar as outras formas. Então, você também... Depois que você fez esse primeiro tratamento, você pode usar Senhor também na mesma frase, na mesma conversa. Você não vai ficar toda hora chamando de Vossa Majestade, Sua Majestade, etc. Tá? Você pode, mas geralmente é alterado para Senhor. Quem vai usar isso hoje em dia, né? Só em reconstituição. Pedro Mendes. Ou se vai tomar um chá com a rainha da Sílvia da Suécia, né? A gente tem amigos que fazem isso. Pedro mesmo, brincadeira. Pedro Mendes, resulte e responde. Os republicanos tiveram alguma ajuda de algum governo exterior por debaixo dos panos? Não, foi tudo tão mambembe, o golpe do 15 de novembro de 1889, que não teve tempo de armar nada. Para vocês terem uma ideia... Então, isso eu explico no meu livro, explico em outros vídeos. O golpe não foi republicano de primeira hora. O golpe foi militar. Depois é que vira a república. E os republicanos nem estavam sabendo direito o que estava acontecendo. Então, Laís Ressin. Por que Dom Pedro I e, consequentemente, Dona Maria da Glória assumiram o trono de Portugal depois da morte de Dom João VI? Esse laço não teria sido quebrado com a independência do Brasil? Não. É um erro muito comum pensar dessa maneira. A independência dos estados, a independência do Brasil, no caso, ele não afeta o laço sanguíneo e o direito de primogenitura. Então, o primogênito do rei de Portugal continuava sendo Dom Pedro mesmo, ele estando aqui no Brasil. Então, esses laços não foram afetados. Tanto que, quando o Dom João VI passa mal, é feita uma regência, a irmã do Dom Pedro assume essa regência, quando o pai morre, ela jura fidelidade ao irmão, a corte jura fidelidade ao Dom Pedro, mandam emissários para cá, tipo assim, o trono é teu, o que você vai fazer? Então, é aí que ele vai doar uma constituição para Portugal e colocar a filha no trono, que já era um projeto muito anterior à independência do Brasil, a ideia de colocar a Maria II no trono, casada com o irmão, o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, tio da menina. Então, a questão da independência não tem nada a ver com a questão do trono, da sucessão do trono português. Gabriela Laporta. Eu já li vários livros seus... Amei, obrigado. Quando li sobre o Dom Pedro II, fiquei com uma dúvida. Já no final do livro, tem relatos de pessoas que visitaram o corpo do Dom Pedro II em Portugal no início do século XX e relatam que o corpo estava mal conservado. Não entendi bem essa parte. Os corpos, após mortos e embalsamados, ficavam visíveis. Eles não eram enterrados? Não, eles não eram enterrados. Eles eram sepultados. Eles ficavam em sepulcro. Onde era esse sepulcro? No Panteão dos Braganças, em São Vicente de Fora. Lá ficavam... Não é bonitinho que nem hoje, que tem um vídeo aí meu, que você pode conferir aqui, que não é como é esse vídeo, não, tá? Ele era todo aberto e os caixões ficavam expostos. Eles não ficavam confinados nas gavetas. Então, as pessoas podiam ver os caixões. No caso do caixão do Dom Pedro II, esse caixão tinha um vidro em cima. Então, você conseguia ver o cadáver embalsamado. O Júlio César Bonfim. Paulo, lendo o seu livro sobre Dona Leopoldina e Sra. Não Contada, percebi que nos últimos capítulos do livro conta um pouco da raiva da Maria da Glória pela Marquesa de Santos e sua filha Isabel Maria. O que eu queria saber era se Dona Maria II chegou a enfrentar Domitila alguma vez. Eu queria saber também a relação da Leopoldina ao saber que o Dom Pedro bateu na Paula Mariana. Bom, o que ele está falando aqui? Quando o Dom Pedro pega a Duquesinha de Goiás para educar no palácio, para morar com os outros irmãos, a menina tem uma briguinha lá, coisa de criança, com uma outra irmã no caso da Paula Mariana. Então, a Duquesa de Goiás e a Paula Mariana tem uma discussão e aí a Paula Mariana acaba chorando e aí a Maria II, de Portugal, vai intervir lá na briga das irmãs e vai se pôr contra a Duquesa de Goiás. Então, aí já começa uma rixa. Claro, a menina já estava grande, ela já estava entendendo o que estava rolando lá dessa questão da filha bastarda, do pai, bem complicado. Mas, assim, não existe ideia dessa reação propriamente da menina, da Duquesa de Goiás, ter brigado com a Paula Mariana e ter batido na Paula Mariana. Não existe um relato direito sobre isso, é mais boato do que outra coisa. Mas não se tem a ideia da reação da Leopoldina a respeito disso. O que se falava na corte era que a Leopoldina tratava bem a menina, porque ela diferenciava essa questão. A menina não tinha culpa da falta do pai e da mãe, do Dom Pedro I e da Marquesa de Santos em relação à menina. Então, ela não despejava a culpa do relacionamento dos pais dela na menina, dos pais da menina nela. Então, vocês entenderam, né? Ficou meio enrolado, mas, enfim, o pai dela, dele e tal. Pedro Silva. Excelente seu vídeo, como todo seu fã, tem uma dúvida técnica de fontes monarquistas que pode ser verdade. E uma realidade nos dias de hoje, nos tempos do nosso último imperador, houve um cabo submarino de comunicações para telégrafos, etc? Sim, houve. Esse cabo submarino, ele vai ser inaugurado, ele vai começar a ser estudado em 72, em 73 começa a ser trabalhado, em 74 ele é inaugurado. Então, em 1874, o Dom Pedro II, ele telegrafa para o sobrinho dele, o rei Dom Luís I, em Portugal, telegrafa para a Rainha Vitória, para o Kaiser, na Alemanha, para várias personalidades, para o Papa, no Vaticano, para falar, olha, aqui o Brasil já está, o Rio de Janeiro já está conectado com o mundo. Então, desde 1874, não havia o telégrafo submarino ligando o Rio de Janeiro às grandes capitais europeias. Samuel Alves, na aula de história online que eu acompanho, nas aulas de MG, a professora disse que Dom Pedro II era maçom. Isso é verdade? Não, não é verdade. Dom Pedro II, ao contrário do pai, o Dom Pedro I, esse sim, maçom, nunca foi da maçonaria. Ele era liberal. Tem muita gente que acha que é liberal assim, nos pensamentos, tá? Ele achava que cada um tinha que ser o que quisesse e tal, e que ele não podia determinar o que cada um podia ser ou não. Então, o que acontece? O Dom Pedro I, a independência do Brasil, nasce primeiro dentro da maçonaria, juntamente dentro da igreja. A igreja católica é a maçonaria que começa a bolar a ideia da nossa independência. Então, assim, o Dom Pedro I, ele é colocado dentro da maçonaria. O nome dele vai ser Irmão Guatmosin. Na biografia que eu fiz sobre ele, eu falo a respeito disso. Eu trago, inclusive, as cartas que ele trocava, que tinha um modelo de triângulo e tal, com os irmãos maçons dele. Depois ele vai fechar a maçonaria e tal. Mas, por exemplo, o título Defensor Perpétuo do Brasil, ele ganha dentro da maçonaria brasileira. Dia 13 de maio de 1822. 13 de maio, né? 13 de maio é um... Eu tenho um vídeo só falando sobre o mistério do 13 de maio na história do Brasil. Então, ele ganha esse título dentro da maçonaria. Ele era maçom. Isso, ponto. Dom Pedro II, ele não era maçom. Ele não entrou na maçonaria brasileira. Mas, ele respeitava a maçonaria brasileira e respeitava o catolicismo. Então, ele não era tão católico assim, extremado, a ponto de perseguir os maçons, mas também não era maçom. Como começa tudo isso? Com a questão religiosa. Quando os bispos... Eu já falei sobre a questão religiosa. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, quando os bispos, né? Eles se revoltam contra a maçonaria e proíbem que os maçons pertençam às ordens e tal e frequentam as igrejas, ele se invoca porque... Peraí, calma lá. Tem essa bula papal, realmente existe, mas eu não autorizei a ser praticada dessa forma aqui no Brasil. Porque ele tinha, o padroado brasileiro, ele determinava o que que devia ser ou não atendido das bulas papais. Então, ele não tinha aprovado essa bula papal que perseguia a maçonaria dentro da igreja no Brasil. Então, ele achava que era uma usurpação do seu direito como imperador, que a igreja praticasse isso, revelia dele ter concordado ou não com a ordem do papo. Só que, só disso acontecer, de ele ir atrás dos religiosos, fazer eles serem presos e condenados e tudo mais, por ele estarem tirando o poder do imperador, é considerado que ele era maçom. Mas ele não era maçom, tá? O Dom Pedro II nunca foi maçom, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. O Dom Pedro II nunca foi maçom.